Spinoza é o primeiro a dizer uma frase que foi repetida depois por quase todo mundo, por Nietzsche, por Freud, só morremos de tristeza. A tristeza é o aperitivo da morte, a alegria no sentido da vida, na contramão da morte. O ganho de potência é a lógica da nossa vida, usamos a nossa inteligência antecipando encontros que supomos alegradores, evitando encontros que supomos entristecedores. Mas aqui cabem duas advertências. E preste atenção agora, porque foi para dizer isso que eu vim. A primeira delas, você poderia pensar, se 10 horas da manhã o senhor está alegre todo dia, eu acho que eu vou mudar para São Paulo, estudar filosofia, dar aula na sua faculdade, porque todo dia, às 10 horas, a alegria está bom demais. Então vai aqui a minha resposta, você não entendeu. Porque o que me alegra, não tem por que te alegrar. Porque como você deve ter percebido, eu não sou você. Eu sou diferente de você. São outras células, outro corpo, outra potência, outra história, outro imaginário, outras ideias, tudo que afeta as emoções. Razão pela qual o mundo que me alegra não deve ser necessariamente o mundo que te alegra. Vá procurar a tua alegria no seu canto e me deixa. Ah, mas o senhor não tem dicas que alegrem todo mundo? Põe no PowerPoint, 10 dicas para alegrar todo mundo, não tenho. Ué, mas tem gente que tem, claro, chama charlatão. Se você entrar na livraria do aeroporto aqui, o que você vai encontrar para vender? 10 lições para ser feliz, 10 lições para ser líder, 10 lições para ter sucesso, passo a passo da liderança, como humilhar seu chefe, como passar a pena do seu adversário, como dar prazer na cama, como aumentar o tamanho do seu negócio, o negócio é o empreendimento, lógico. O poder da sedução, o poder do discurso, o poder do caralho, o poder da língua, o poder da vida, o poder da fala. Depois, casais inteligentes se enriquecem juntos, casais inteligentes fodem juntos, casais inteligentes, né? Quem mexer no meu queijo, 50 dicas para ser feliz para sempre. Tudo isso tem a mesma lógica. Faça isso e alegre-se, seja você quem for. Pô, velho, será possível? Será possível que vão continuar rindo da nossa cara? Se pegasse fogo em todas as livrarias de aeroporto do país, haveria um ganho de inteligência descomunal. Ou você acredita mesmo que 10 lições para ser feliz, seguidas por todo mundo, farão todo mundo feliz e erradicaremos a tristeza? É isso que você acredita? Acabarão as humilhações no trabalho, seu filho não fica mais doente, não haverá morte na família, não haverá luto, não haverá desemprego, nada. Por quê? Porque vamos comer linhaça, correr na praia, né? Comer quiabo com não sei o quê, losna, né? Bem-estar, tal, nossa, velho, é realmente uma agressão à nossa inteligência. Imagina se a vida dependesse de 10 dicas. Por que você acha que um porra de um americano de Massachusetts tem dicas para você fazer você feliz e você que convive com você há 40 anos não percebeu ainda? Mas vai ser burro assim na cadeia. Por isso você não é de Massachusetts. Não, mas não, é... Às vezes... A definição de tirania... Tirano é aquele que quer fazer da própria alegria a alegria do mundo. Às vezes o tirano usa a vental. O meu médico olha para mim e diz, professor, já melhorou a sua dieta? É muito fácil, né? Eu viajo todo dia, me alimento aonde? Em aeroporto. O que eu compro? Onde que? Aí o cara... Falei, o que o senhor sugere? Ele, coma linhaça de manhã. Falei, linhaça me entristece, amigo. Comer linhaça é como cair de boca na areia da praia. Aí ele disse, para melhorar o gosto da linhaça, bata com couve. Eu falei, falando em couve, eu vou fazer uma feijoada sábado. O senhor quer vinho? Ele falou, o senhor vai morrer logo desse jeito. Falei, é um direito que eu tenho. Já imaginou viver do 100 ao 110 comendo linhaça? Já não tem mais dente. É bom que a linhaça não precisa mastigar muito mesmo. Eu prefiro comer feijoada e morrer aos 60. Paola Oliveira também. Mas não acho que ela vai colaborar com a minha dieta. Não tem fórmula para todos. Eu tenho a impressão que dois neurônios bastariam para descobrir. Não tem. Até porque, imaginou? Jogo de futebol, jamais haveria vitoriosos e derrotados. Mas não só não tem fórmula para todos, como não tem uma fórmula para você para o resto da vida. Porque como amanhã você é outro em relação a hoje, o que te alegra hoje poderá não te alegrar amanhã. Como assim, professor? Amanhã eu sou outro em relação a hoje. Lógico que é. Tudo amanhã trocou. Células morreram, células nasceram, as ideias são outras, as afetos são outras. O mundo que você encontra é outro. Tudo é outro. Tudo mudou. Aliás, é porque amanhã você é outro que você morre. Se você amanhã fosse o mesmo que hoje... Se você amanhã fosse o mesmo que hoje, você não poderia morrer. Como você vai morrer, é porque amanhã você é outro. Aliás, não precisa nem esperar amanhã. Você vem por uma rodovia qualquer, pode ser lá, castelo branco, por exemplo, e vê lá, rancho da pamonha. Você está com fome, saindo de um spa em Sorocaba, sem comer há dez dias. Aí você morrendo de fome, vê lá, rancho da pamonha, você para, o aroma da pamonha já invade o carro, você já saliva. Aí você olha para a pamonha amarelinha, segura na pamonha quentinha, degusta a pamonha. A pamonha te alegra. A pamonha é causa da tua alegria. Você disse a pamonha é alegradora. E aí você comete um erro a não cometer. Se essa pamonha me alegrou, então pamonhas me alegram. Entendeu? Pamonha e eu tudo a ver. Aí você pede a segunda. Já não está tão boa. E você diz para quem está com você, essa já não está tão boa. O que você não percebeu é que o problema não é a pamonha. O problema é você, que foi transformado pela primeira pamonha. Agora você tem mais milho no bucho, mais taxa glicêmica, menos fome, precisa menos de pamonha. O encontro com a segunda pamonha é inédito. Nada tem a ver com o encontro com a primeira pamonha. A segunda pamonha veio do mesmo tacho, mas é você que mudou. Mas como você tinha dito que pamonha e você tudo a ver, fidelidade à pamonha, pede a terceira. Está escrito no livro de autoajuda, coma pamonha. Quando chega na décima pamonha, ela desorganiza as relações vitais de tal maneira que você não consegue comê-la fora do vaso. A décima pamonha agride poderosamente a tua potência de agir. Se você não parar, você vai morrer. A mesma pamonha que te alegrou, te matará. E o que vale para a pamonha, vale para qualquer coisa. Matrimônio, por exemplo. Quase sempre a lua de mel corresponde à primeira pamonha. Espetacular, docinha, amarelinha. Dali cinco anos, você não aguenta olhar mais para a pamonha. Aí você pede para comer um curalzinho. Mas se você achar que o curalzinho é a solução definitiva para os seus problemas, é porque não entende nada de cural. Tem dia que o cural desanda, ele não está bom. Nem pamonha, nem cural, nem linhaça, nem filosofia, nem nada. Essa lição de humildade que você riu, te fez rir. Poderia nos remeter a uma realidade, digamos, menos gastronômica e mais profissional, mais organizacional. O Brasil meteu 3 a 0 na Espanha na final da Copa das Confederações. E quando você ganha de 3 a 0 do campeão do mundo, o que é que você pensa? É nós. É só repetir que no ano que vem é nós. Afinal, jogaremos no mesmo estádio, no mesmo país, na mesma temperatura, com a mesma torcida, com o mesmo encanto. É nós. Então, vamos repetir os mesmos jogadores. Não é bacana? O mesmo técnico, a mesma comissão técnica, tudo igual. Vamos esquecer que passou um ano. Basta repetir. A alegria da primeira pamonha se reproduzirá. Júlio César. Alguém, leitor de Espinosa, levanta a mão e diz Quem garante que Júlio César terá na Copa do Mundo a mesma performance que teve na Copa das Confederações? Ele está jogando no Canadá. E todo mundo sabe que não tem futebol no Canadá. Ninguém nem ouve. O meu goleiro é o Júlio César. Com arrogância. O lateral direito, Daniel Alves. Alguém levanta a mão e diz Mas no Barcelona o pessoal já não engole ele mais. Já não é mais a mesma coisa. Tiago Silva. Mas ele ficou o ano inteiro lesionado. Não importa. Marcelo. Perdeu a titularidade para um português no Real Madrid. Paulinho joga no Tottenham. E nem no banco fica. Do Tottenham. Certo? O último título do Tottenham foi na era vitoriana. Luiz Gustavo foi vendido pelo Real Madrid pelo Bayern de Munique. Aí você pensa Por que cargas d'água o Bayern de Munique venderia se ele é comprador de craques? Oscar é reserva no Chelsea. Hulk joga na Sibéria com ursos. Como você pode? Fred chinelinho posterior cone. Um ano lesionado. Neymar vítima de uma carreta colombiana. O fato é que o mesmo time de um ano atrás não jogou bem em momento algum. Como se não bastasse protagonizou a maior humilhação que uma equipe já sofreu em uma Copa do Mundo. É interessante como não falamos mais do 7x1. 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 Você já viu algum jogo 7x1? Tipo Zarolho contra Maneta. Sabe? Casado solteiro. Não dá 7x1. Porque o time que está perdendo bate no peito e diz não vai passar mais agora. Você pode botar o Ituano para jogar contra a Alemanha. Não perde de 7. Eu aposto. aliás, a Alemanha não ganhou da Argélia no tempo normal. Não ganhou de Gana no tempo normal. E não ganhou nem da Argentina no tempo normal. Argélia. jogador joga de óculos na Argélia. Sabe, não tem chuteira para todo mundo. Todas as chuteiras têm o mesmo número. É gozado porque a gente continua falando dos nossos campeonatos aqui, mas, pô, 7x1 aqui dentro. Então, eu pergunto a você, se você perdesse de 7x1 no seu trabalho, teria outra chance? A verdade é que faltou perceber que a alegria de ontem não garante a alegria de hoje. Faltou perceber que o mundo se transforma numa velocidade que nunca antes se transformou. Faltou perceber que a Alemanha estudou o nosso jeito de jogar e que o técnico alemão tinha informações como essa. Se o Júlio César bate tiro de meta, a bola cai 90% das vezes com o Oscar. Se o Júlio César sai jogando, a bola cai 90% das vezes com o Daniel Alves. Então o técnico alemão treinou cobrança de tiro de meta. Fique olhando o goleiro. Se ele for cobrar tiro de meta, eu quero quatro alemães em cima do Oscar. Se ele for sair jogando, eu quero quatro, meio time, meio time em cima do Daniel Alves. Por quê? Porque vai dar certo. Interessante. Deu certo. Gol da Alemanha. Nós não pegamos na bola. Não pegamos na bola. porque durante um ano contemplamos a nossa própria empáfia, a nossa falta de sabedoria. Contemplamos a crença estúpida de que um dia fomos vitoriosos e isso nos torna seres vitoriosos. Sem perceber que a vitória não é coisa de alguém, é coisa de um momento, de uma conduta, de uma prática, de um instante. ninguém é vitorioso. As pessoas participam de empreitadas vitoriosas. Faltou, talvez, perceber que, por mais aplaudido que um dia você tenha sido, é possível que você tenha se tornado uma excelente solução para um problema que não existe mais. faltou perceber que as condições materiais de vida e de sobrevida mudam a cada segundo e que, portanto, as competências que você sempre teve talvez não dêem conta de resolver os problemas inéditos que apareceram nesse final de semana. E aí não tem jeito. Você tem um arsenal de competências porque te fizeram acreditar que você fez uma boa faculdade, que o que você já sabe já está bom, que as tuas competências são suficientes para tocar o barco até o final, e aí você tinha competência e aí trocaram o mundo de lugar e para esse mundo encaixava e para aquele mundo não encaixa mais. E talvez essa falta de humildade te transforme num final de semana de um vitorioso em um retumbante fracassado. Lição de humildade de Spinoza. Claro que você que está me ouvindo preferiria ouvir outra coisa. Seria bem bacana dizer, olha, o que você estudou é suficiente, o que você já sabe é suficiente, o que você já faz é suficiente e é super bom e é show de bola e é espetacular e vai... Então, seria bem mais bacana dizer isso, mas é claro, é bem possível que não seja verdade e que talvez o que eu tenha o compromisso de te dizer é que, na verdade, essa percepção de que o mundo é sempre mais complicado do que a nossa inteligência, o mundo é sempre mais difícil do que a nossa capacidade para destrinchá-lo, o mundo é sempre mais complexo do que a nossa razão pode ter para diagnosticá-lo, se tivermos isso na cabeça, teremos a humildade que nos prevenirá de incríveis dissabores. Lição de Spinoza. Tchau. Tchau.